Bom dia, amados e amadas, que a luz do Divino Mestre seja junto de vocês, que Deus abençoe a nossa manhã, iluminando o nosso dia, trazendo muita paz, muita alegria, muita felicidade, trazendo Deus sempre ao nosso lado, trazendo a alegria de estar junto de vocês. Mas hoje vamos fazer o decreto. Como devemos potencializar o decreto? Como você pode deixar o decreto muito mais forte? Tem um ensinamento sobre a cruz da chama azul. Está no livro Arcanjo Miguel e os Anjos da Proteção, de Elisabeth Karen Poffert. Enquanto você verbaliza o decreto, desenhe uma vez ou três vezes uma cruz de chama azul, com a sua espada de luz de Arcanjo Miguel, acima, abaixo, à frente, atrás, à direita, à esquerda, intencionando que essa cruz azul brilhante se manifeste em você ao longo de todo o dia. Imagine que, ao desenhar a cruz da chama azul, você está cortando todas e qualquer energia mal qualificada em você. Você pode usar esse decreto desenhando a cruz da chama azul para ambientes, casa, trabalho e outros espaços, assim como também para as pessoas que amam presencialmente. Lógico que com a autorização da pessoa, pode ser à distância também. Para isso, basta que você visualize a pessoa em pé, diante de você, sempre com a autorização da pessoa. A fim de facilitar, você coloca o sinal da cruz, identificando quando deve desenhar a cruz de chama azul, com a sua espada azul. E aí você faz a invocação de Arcanjo Miguel, de modo longo. Esta forma mais longa de decretar envolve o decreto completo, especial para quando você está em suas meditações e tem tempo para dedicar-se a trabalhar para a sua proteção e para a proteção de seus familiares. O ideal é que você decrete um modo longo, ao menos uma vez por semana. Em pé, desenhe a sua espada de luz, de Arcanjo Miguel. Diga em vals alta, pela autoridade e pela chama trina em meu coração, em nome de Alfa Ômega, da minha mãe divina, do relâmpago azul, do coração de Écoles, Elohim, do primeiro raio, eu comando Arcanjo Miguel e suas regiões de luz celestial para trazer a proteção aqui e agora. São Miguel, São Miguel, São Miguel, Arcanjo de luz. Deus, de Deus iluminado, vinte a mim, diga seu nome agora, bem em voz alta, com uma armadura de chama azul, sobreponha-me com a sua espada azul flamejante, libretando-me aqui e agora de todo o mal manifestado. Legião de Arcanjo Miguel à frente, Legião de Arcanjo Miguel atrás, Legião de Arcanjo Miguel à direita, Legião de Arcanjo Miguel à esquerda, Legião de Arcanjo Miguel acima, Legião de Arcanjo Miguel abaixo, Legião de Arcanjo Miguel ao centro. Legiões de Arcanjo Miguel, por todos os lados, circule a sua espada de luz ao redor de si mesmo, ou ao redor das pessoas e repita três vezes, São Miguel e sua Legião de Raio Azul Celeste, com sua espada e armadura, me proteja aqui. São Miguel e sua Legião de Raio Azul Celestial, com sua espada e armadura, me proteja aqui. Eu sou seu amor que governa aqui. Eu sou seu amor que governa aqui. Eu sou seu amor que governa aqui. que a poderosa presença, eu sou, em mim, cede todas as energias agora, magnetizada, para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus e somente com a vontade de Deus. Assim seja, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Eu invoco, nesse momento, e peço a invocação de proteção de Arcanjo Miguel, de modo curto. Esta forma curta é rápida de decretar, especial para ser utilizada em qualquer momento e que se sentir necessidade de maior proteção. É ótima em urgência, porém, eu sugiro que faça todos os dias, de preferência, antes de sair de casa. Assim, você e seus familiares estarão protegidos por todos os dias, em todas as situações. Em pé, desenhe a espada de Arcanjo Miguel e diga em voz alta, Legião de Arcanjo Miguel à frente, Legião de Arcanjo Miguel atrás, Legião de Arcanjo Miguel à minha direita, Legião de Arcanjo Miguel à minha esquerda, Legião de Arcanjo Miguel acima, Legião de Arcanjo Miguel abaixo, Legião de Arcanjo Miguel no centro, Legião de Arcanjo Miguel por todos os lados, circule com sua espada de luz ao redor de mim mesmo de todos os meus familiares ao redor das pessoas que eu amo e ao redor das pessoas que também não gostam de mim nesse momento proteja-me todos eu sou seu amor que governa aqui eu sou seu amor que governa aqui eu sou seu amor que governa aqui que a Arcanjo Miguel proteja todos os dias está feito, está feito, está feito assim é, assim é, assim é foi escrito por Tânia Rezende gente maravilhoso, parabéns Tânia Rezende parabéns isso é muito poderoso bom dia a todos eu quero pedir pra vocês compartilhar curtir essa live marque seus amigos que estão precisando de decretos que estão necessitando de ajuda nesse momento esses decretos devem ser feitos pelo menos 21 dias seguidos trazendo uma energia muito forte trazendo a proteção e a energia de Arcanjo Miguel e protegendo vocês a cada momento a cada instante que estamos aqui reunidos saiba que somos pessoas de muita luz trazendo a energia e a força que estamos juntos nesse momento decreto do bem amado Arcanjo Miguel recente o decreto de Lorde Miguel amado Arcanjo Miguel armado Arcanjo Miguel armado amando amado Arcanjo Miguel amado Arcanjo Miguel por favor dá-me a minha espada da verdade dá-me a minha espada da verdade por favor dá-me a minha espada da verdade levante as suas mãos dominante espere se isso for seu momento divino para estar iniciando ó Arcanjo Miguel coloca a espada em sua mão mesmo que você não a possa ver você sentirá o seu peso nesse momento a espada de Arcanjo Miguel que ele coloca em suas mãos usando sua espada da verdade pretenda que sua espada é a real na verdade ela é um grande etericamente em uma bainha ao seu lado ela está imediatamente pronta para qualquer ação que você deseje nosso sincero agradecimento ao nosso abençoado irmão e amigo Arcanjo Miguel Lorde Miguel aspecto do mais elevados dos Arcanjos Arcanjo Miguel ele é o criador do nosso universo nossa profunda estima a ambos eu sou eu sou a Lorde Maria Maria Mãe de todo o povo ó Arcanjo a nobre espada de Miguel sinta o peso de minha espada em suas mãos a sua espada é uma réplica exatamente da minha exceto pelo fato de que leia for desenhada para você dá-lhe uma espada além do seu alcance não seria uma bondade para você Arcanjo Miguel meu amigo e protetor eu invoco pela vossa espada de luz azul combato para que selecione 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 toda a imperfeição impureza e desequilíbrio em minha vida agora eu invoco pelo poder da espada azul combato para que selecione também todo o mal e violência e a guerra no planeta terra agora eu invoco pelo poder do manto de proteção para que cubra e transmute todas as causas imperfeitas em nós eu apelo pela legião de Arcanjo Miguel apelo pela legião de Arcanjo Miguel para que assuma total controle de nossa de nosso inconsciente mostrando pelo poder pelo poder mostrando que é possível vivenciar outras formas de poder o poder crístico o poder verdadeiro o poder uno com a vontade de Deus ó grande arquiteto do universo eu invoco pelo poder da nossa nova idade de ouro que se manifeste na terra eu invoco pelo poder dos que venceram este mundo eu invoco pela chama viva de luz azul combato que recria uma nova realidade em minha vida agora sei que enquanto crio uma nova realidade em minha vida individual todos envolvem o chamado de beneficião com estas bênçãos estou consciente que minha atitude toca e muda a atitude de outros seres encarnados sei que tenho o poder de cocriar uma nova realidade em minha vida a partir desse momento eu assumo total responsabilidade por meus pensamentos e ação e perdoar o meu pensamento livre de pensamentos passados alicençados no poder da minha fé eu invoco pelo poder individual para que envolva todos os seres encarnados agora juntos somos só um só corpo corpo de luz azul combato que ilumina todos os seres direcionados à humanidade um novo patamar de evolução eu sou o poder da cocriação eu sou o poder da cocriação em ação eu sou o poder da cocriação em ação eu sou o que eu sou eu sou o que eu sou eu sou o que eu sou eu assumo o total controle da minha vida a partir de agora eu sou o poder da chama azul combato em ação agora eu sou o poder da chama da fé determinação vontade divina em mim agora a vontade divina e o bem o puro sagrado a partir desse momento eu vejo um novo planeta diante de mim eu vejo e manifesto a paz planetária em mim e ao redor a partir de agora bem amado arcanjo miguel venha a mim agora limpe o meu mundo colocando uma esfera de proteção cósmica acima e abaixo e através dos meus ser bem como de todos os dirigentes governantes agora iluminai o planeta terra agora iluminai o planeta terra agora iluminai o planeta terra arcanjo miguel eu me uno a vossa presença crística agora formando uma ponte entre os reinos dimensões uma ponte de amor que une todos os corações quanto mais mantenho minha sintonia de união com o poder do raio azul sinto o poder da luz que enradia a fé o poder criativo a proteção e determinação para todos que estão ao meu redor reconheço que eu sou a luz eu sou o poder eu sou a chama da fé em ação eu sou o poder criativo de uma nova aurora que se instala no planeta neste momento as transformação eu sou o poder de um só coração e através desse princípio em que me transformo na ponte de amor unido mentes seres com meus irmãos transmuto as situações de violência conflitos ao meu redor manifestando assim uma nova consciência na terra agora e assim seja e assim será a cruz da chama azul de arcanjo miguel peço nesse momento a transmutação e libertação de todos os elementos vírus imprantes desativados do meu campo vibracional da coluna e do sistema nervoso central iniciando uma descontaminação dos sentimentos dentro de outras realidades amada presença de Deus eu sou em mim e amado arcanjo miguel eu vos amo envio vossos anjos envia vossos anjos envia vossos anjos a espada de chama azul sensacionai-me de mim todo o que não pertence à luz sensacionai em mim tudo o que não pertence à luz cortai e liberta 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 de toda e cada linha de força que me conecta com a imperfeição de qualquer espécie em através ao redor ao enviar contra mim contra mim age em meus veículos físico etérico mental emocional minha aura meu lar mundo atividades e finança sensacionai de meus entes queridos e de cada corrente de vida que faça parte da humanidade tudo o que não é da luz que não de cada corrente de vida que faça parte da humanidade tudo o que não é da luz cortai e liberta cortai e liberta cortai e liberta cortai e liberta me cortai e liberta me cortai e liberta me cortai e me liberta de toda a energia que não é da luz cortai e me liberta cortai e me liberta Colocai vossa cruz de chama azul Em frente a nós, nas nossas costas Em ambos os lados, acima, abaixo de nós Selai, selai, selai A todos nós, com a vossa cruz da chama azul Agora e para sempre E assim decretamos com o mais sagrado nome De Deus eu sou, nesse momento Pedindo a proteção de Arcanjo Miguel, nesse momento Pedindo a proteção total de Arcanjo Miguel Pedindo a proteção de 24 horas Pela autoridade da chama trina em meu coração Em nome de Alfa Ômega Da mãe terrenal E do relâmpago azul Do coração de Hércules, Elohim Do primeiro raio Eu comando Eu comando Ó Arcanjo Miguel E sua legião de luz celestial Nossa proteção aqui e agora De todos os ouvintes que estão escutando agora De todas as pessoas que estão escutadas Façam seus pedidos agora Façam seus pedidos de proteção De nossas 24 horas de oração Amada presença de Deus eu sou Amado Arcanjo Miguel Assuma nosso comando de todas essas situações Diga agora os seus problemas Diga agora os seus problemas em afirmação Falando em voz altas São Miguel São Miguel São Miguel Arcanjo Miguel De Deus De Deus iluminai Vista-nos com armadura de chama azul dourada Sobreponha-nos com vossa espada azul framejante Libertando-nos aqui e agora De todo o mal manifestado Legião de Arcanjo Miguel A nossa frente Legião de Arcanjo Miguel A nossa trás Legião de Arcanjo Miguel A nossa direita A nossa esquerda Acima Abaixo E ao nosso central Grátis Graças a Deus Arcanjo Miguel Nesse momento Coloque seu manto De vitoriosa presença Uniponente de Deus Envolva-me agora num Chamejante Brilhante manto de luz branca Mantendo-me invisível Invulnerável A toda a criação humana Agora e para sempre Ó poder do criador do pensamento Iluminado A energia Obediente A um comando Qualifique-me Na qual a invisibilidade A invisibilidade Invulabilidade E a qualquer força Discordante ou contrária Imediatamente Isto será realizado Vitoriosa presença Do uniponente Deus Envolva-me agora Num flamejante E brilhante manto De luz branca Mantendo-me invisível Invulnerável A toda a criação humana Agora e para sempre Ó poder do criador Do pensamento Iluminando A energia Obediente Obediente A um Comando Qualifique-me Na qual a invisibilidade Invisibilidade Invulnerável A qualquer força Descontante Contante Escortante Escortante Ou contrária Imediatamente E isso será Realizado E assim é E assim será Nessa sexta-feira Iniciando um final de semana Maravilhoso Com muita luz Com muita paz Acreditando na força De vocês Acreditando na energia De vocês Acreditando na energia Da luz azul Acreditando na força Que vocês têm Dentro de vocês Nesse momento Invocando Arcanjo Miguel Vai estar com a sua espada Framejante A sua frente Te protegendo Contra qualquer energia Negativa Qualquer energia Que tenta te atrapalhar No seu sono No seu dia a dia Te perturbando Para você sentir cansaço Não conseguir sair Para trabalhar Para procurar seu emprego Para lutar Pela sua família Para lutar Pelaquilo que você quer Que nesse momento Que qualquer obsessor Que tenta atrapalhar Nesse momento A vida de vocês A vida dos seus filhos Não deixando eles Irem para a escola Não deixando eles Brincarem Não deixando eles Terem vontade de nada Que nesse momento Com a espada de luz De Arcanjo Miguel Seja cortado Qualquer energia Que tenta atrapalhar Sua família Seus filhos Seus amigos Peço a proteção De Arcanjo Miguel Nesse momento Peço a força A luz Desse nosso pai Que está sempre Nos defendendo E nos deixando Sempre bem Os dez decretos De Arcanjo Miguel Renuncio Às qualquer expectativa Relativa À minha evolução E progresso espiritual Vivo No momento Em cada dia Concentrando-me Objetivo De restabelecer A harmonia E o equilíbrio Do meu corpo Do meu espírito Da minha vida Opções De todos Com o meu Eu superior Dois Anulo Todos os acordos Feitos Com a minha mãe Pai Filhos Enteados Marido Mulher Ex-mulher Ex-marido Ou qualquer outras pessoas Que me possam reter Na terceira dimensão Três Renuncio A todos os conselhos Invadidos Sobre o meu valor A minha Percepção Do amor Da minha Alegria Da paz Da segurança Da harmonia Da abundância Da criatividade Da vitalidade Da juventude Da saúde Do bem-estar Da velhice E da morte Eu renuncio A necessidade De querer Salvar o mundo Ou qualquer ser Que nele Se encontra Tenho a consciência Que a minha missão É aceita A minha A minha Meestria E vive Sendo Um exemplo De vida E de amor Sem esperar Nada Em troca Eu Eu liberto-me De todos os preconceitos E memórias Celulares Quanto Quanto O meu corpo Físico Rendivico O meu divino E a beleza Vitalidade Saúde E bem-estar Consciente De que São O meu Estado Natural Que basta Seguir Os impulsos Do espírito Para que Essa Perfeição Se manifeste Eu renuncio A qualquer Expectativa Quanto A minha Criatividade E ao meu Trabalho Trabalho E crio Por prazer Ciente Que a abundância Os recursos Provem Do espírito Da minha Autoconfiança Não apenas Do meu Esforço Eu renuncio A quaisquer Condições Da terceira Dimensão Que a Intuição Governamentais Ou a fim De me Queiram Impor Não poderão Controlar A minha Pessoa Nem a minha Abundância Ou segurança Tenho Pleno Poderes Para manifestar A segurança Ser Independente E comandar O meu Próprio Destino Eu liberto-me De todos Os resíduos E dívidas Kármicas Bem como Das energias Impróprias Exigentes Em mim E no meu Corpo físico Emocional Astral Removo Todas Condicionamentos Com agrado E desembaraço Para expandir A luz E me unir Ao co-criador Do paraíso Da terra Nove Eu me Liberto-me De todas As concepções Falsas Sobre a minha Capacidade De alcançar O conhecimento A sabedoria E as informações Pertinentes Provenientes Do espírito E das dimensões Superiores Obtendo assim Novos conhecimentos Conceitos Sabedorias Que me permitem Aprender e crescer E servir De exemplo Ao vivo Dez Renuncio A qualquer Juízo Ideia Pré-concebida Ou expectativas Relativamente A outros seres Sabendo que Estes Encontram O seu Perfeito Lugar De evolução Eu Transmuto-lhes Amor Encorajamento E liberto-me A oferecê-lhe Informação Quanto mais Pedirem Tendo O cuidado De lembrar-lhe Que a minha Verdade Pode não ser A deles Canalizado por Rona Reimann Canalizado por Rona Leimann Muito obrigado Rona Reimann Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Que nesse minuto Com muita luz Poderosa limpeza Espiritual De 21 dias Oração De Arcanjo Miguel Quero compartilhar Com vocês Essa poderosa Oração Que já foi Muito divulgada E reproduzida Em diversos sites Eu gosto Muito E sempre Indico Para os meus Amigos Para a minha Família Elevar sua Frequência Vibratória Com um ótimo Resultado Esta é uma Oração Para a proteção E elevação Da frequência Cura e limpeza Espiritual Foi psicografada Pelo médium Dean Muser E é Recomendada Que seja Lida Em voz Alta Durante 21 dias Seguidos No melhor horário Para cada um Ou Você Na verdade Pode escutar É uma verdadeira Faxina da alma Proporciona Uma poderosa Limpeza De limitações Conhecida Ou desconhecida Arma espiritual Parasitas Mentais E do corpo Emocional Entidades Grudadas Formas Pensamentos De todos De todos Os tipos Incluídos Maldições Encantamentos Magias E feitiço E os votos E acordos Que podem manter Esse dispositivo Dentro de nós Em fim De tudo O que Nos liga Ao sofrimento Todos nós Que trivamos Um caminho De autoconhecimento Expansão Da consciência Espiritualidade Já vivemos momentos De encruzilhada Quando queremos Deixar E limpar Velhos trabalhos Relacionados E condicionamentos E padrões Aprissionados Para trás Mas ainda Não sabemos Ao certo Como fazer Nem Qual Caminho Seguir Esta cura Também Traz Nova Abertura Abre novos Caminhos Traz Mais Clareza Um novo Sentido De propósito E significado Para a vida Vale Prestar Atenção Aos sonhos A Sincronosidade Durante Esse processo A própria Percepção Do mundo Podem mudar Muitas Fichas Podem cair Espero Espero que Seja De bem Proveito Para vocês Assim como foi Para mim E todas as pessoas Que me escutam Aqui na TV Galáctica Que já são Meus clientes Aquelas pessoas Que eu sempre Estou atendendo Vamos lá A oração Eu apelo Ao Cristo Para acalmar Os meus Medos Para apagar Todos os Mecanismos De controle Externos Que possam Interferir Com esta Cura Eu apelo Ao meu Eu superior Para que eu Feche a minha aura Estabeleça Um canal Crístico Para o propósito Da minha cura Para que só As energias Crísticas Possam criar Até mim E possam Fluir Até mim Que não Se poderá Fazer qualquer Outro uso Deste canal Que não seja Para o fluxo De energia divina Agora eu apelo A Arcanjo Miguel Para que Sere e proteja Completamente Esta sagrada Experiência Agora eu apelo Ao círculo De segurança Da décima Terceira dimensão Para que Sere e Proteja E aumente Completamente O escudo De Miguel Arcanjo Assim como Para que Renova Qualquer coisa Que não seja De naturalidade Crística Que não Exista Atualmente Dentro Deste campo Agora Eu apelo Aos mestres A secção E aos meus Amparadores Crísticos Para que Renovem Dissolvam Completamente Todas E cada Um Dos Imprantes E as Energias Semeadas Parasitas Armas Espirituais Dispositivos De Limitação Auto Autoimpostos Tantos Tantos Conhecidos Como Desconhecidos Uma vez Contemprando Este trabalho Apele Completamente A restauração E reparação Do meu campo De energia Original Original E que seja Infundido Com a energia Dourada De Cristo Eu sou Livre Eu sou Livre Eu sou Livre Eu sou Livre Livre Eu Um ser Conhecido Como Wagner Dorim Fale Seu nome Nesta Encarnação Particular Por este Meio Eu Revogo E renuncio Toda E qualquer Um Dos compromissos De fidelidade Votos Acordos Ou contratos De associação Que já não serve Ao bem superior Celebrando Nesta vida Em vidas Passadas Em vidas Paralelas Em todas As dimensões Períodos De tempo E de localizações Eu agora Ordeno A todas As entidades Organizações Associações A mim ligada Por esse Contratos Que Sensam E destim Desistam E que Abandonem O meu Campo de energia Agora e para sempre De forma Retroativa Relevando Todos Os seus Artefatos E levando Todos os seus Artefatos E levando Todos os seus Artefatos E levando Todos os seus Artefatos De positivos De energias Semeadas Renuncio Também A todos Que a mim Oferece Resistência Dificulta Dificulta Ou impede Maratilizando E a materialização E a realização Brena De dois Decretos Anteriores Agradecendo As hierarquias De Cristo E da luz Por todo O trabalho Que em mim Realizam E que todos Os trabalhos Que realizaram Por todo O trabalho Que estão A realizar Neste momento Instante E por Tudo aquilo Que irão fazer Neste sentido Para assegurar Isto Eu agora Apelo O sagrado Espírito Chequinar Para que seja Testemunha Da Dissolução De todos Os contratos Dispositivos Energias Semeadas Que não Honram A Deus Isto Inclui Todas as Alianças De seres Que não Honram A Deus Como Pai Superior Ademais Eu agradeço Ao Espírito Santo Testemunhar A libertação Completa De tudo O que Infringe A vontade De Deus Eu declaro Isso Adiante E Retrutivamente Que assim Seja Eu agora Volto A garantir A minha Aliança Com Deus Entregue-me Ao domínio De Cristo Em mim E volto A dedicar Todo O meu ser O meu corpo Físico Mental Emocional Espiritual A vibração De Cristo Desde este Momento Em diante E de forma Retroativa Mas ainda Dedico A minha vida O meu trabalho Tudo O que Penso E digo Faço A vibração De Cristo E também A todas As coisas No meu Ambiente Que ainda Me serve Por conseguintes Dedico O meu ser A minha Própria Meestria O meu caminho A minha Seção Tanto do Planeta Terra Como do Meus Eu Particular Tendo a Declarar Tudo isso E agora Eu autorizo Ao Cristo E ao meu próprio Eu Superior Para que façam As mudanças Necessárias Na minha vida Para acomodar A matéria Esta nova Dedicação E peço ao Espírito Santo Que testemunhe Isto também Eu agora Declaro Isso a Deus Que seja Escrito no Livro da Vida Que assim Seja Graças a Deus Eu Decidivamente Declaro O universo E a Mestre A mente De Deus E a cada Ser nela Contida A todos Os lugares Aonde tenha Estado A todas As experiências Quais Tenha participado E a todos Os seres Que necessitam Desta cura Por mim Conhecida Ou desconhecida Qualquer coisa Mal resolvida E Desarmonia Demoníaca Que se mantenha Entre nós E eu E eu Agora Curo E perdoo Curo E perdoo Curo E perdoo Curo E perdoa Agora eu Apero Ao Espírito Santo Chequinar E ao Senhor Metatron Senhor de Maitreia San Germán Para que ajudem Estes testemunhem Esta cura Eu os perdoe Por tudo O que necessitem Ser perdoado Entre eles E eu O peço-lhe Que me perdoe Por tudo Que necessitam Ser perdoado Entre eles Eu Aqui e agora Eu perdoo-me A mim A mim próprio Por tudo O que necessite Ser perdoado Nesta vida E por tudo O que necessite Perdoado Entre minhas Encarnações passadas E meu eu superior Estamos agora Coletivamente Curados E perdoados Curados E perdoados Curados E perdoados Tudo Estamos agora Elevando O nosso Ser crístico Nós estamos Prenos E rodeados Com o amor Dourado De Cristo Nós estamos Prenos Rodeado Dourado Do amor De Cristo Nós estamos E nós somos Livres De todas as vibrações De dor Medo Culpa Ira Da terceira A E da quarta A Dimensões Todos Os cordões E laços Psíquicos Unidos A essa Entidade Dispositivos Imprantes Contratos Energias semeadas Estão agora Removidos E curados Eu agora Apelo a San Germán Para que Transmute E certifique Com a chama Violeta Todas as Minhas energias Que me foram Tiradas E agora Retornem a mim E ao meu Estado De Purificado Oh meu Meu San Germán Me ajuda Agora Uma vez Que essa Energia Regressaram A mim Eu Integralmente Determino Com todo O meu ser Que esses Canais Através Do quais Derenavam Minha energia Sejam Devolvidos Completamente Eu agradeço Ao senhor Metatron Por nos libertar Das cadeias Das dualidades Que o ser Do domínio Que o ser Do domínio Domínio De Cristo Seja colocado Sobre mim Sobre vocês Eu agradeço Ao Espírito Santo Testemunhar A este Ato E atestar Que isto Se cumpra E assim É E assim É Eu agora Expresso a minha Profunda gratidão A Cristo Por estar Sempre comigo E pela cura De todas As minhas Feridas Cicatrize Eu agora Expresso a minha Profunda gratidão Arcanjo Miguel Por me ter Marcado Com o seu Selo De modo Que eu seja Protegido Para sempre Das influências Que impedem De fazer a vontade Do nosso Criador Superior E assim Eu dou Graças a Deus Aos mestres Assección Aos anjos E arcanjo E a todos Os outros Que participaram Neste ato De cura E elevação Contínua Do meu ser Serai Santo 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 Senhor De Deus Do universo Codosh 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 Gratidão E alegria Gratidão E alegria Muito obrigado A Deus E arcanjo E arcanjo E arcanjo Por toda Essa luz Por toda Essa paz Por toda Essa vontade De estar aqui Junto Com meu pai Pessoal Pessoal Eu não consigo Dar bom dia A todos Hoje Porque é Muita gente É muita Gente Que está aqui Junto com a gente Com o arcanjo Miguel Mas essa live Pode ser escutada Quantas vezes Você Sentir Peço Nesse momento Que o arcanjo Miguel Traga A energia Dentro da casa De vocês Que a amada Presença De Deus Eu sou Em mim E a amada Arcanjo Miguel Em vós amo Envia Vossos anjos Com a espada Da chama azul E selecione Ai De mim Tudo O que não Pertence A luz Peço A remoção E a transmutação E a libertação De todos os elementos Que não nos pertence Peço A força De arcanjo Miguel Peço Que nesse momento Arcanjo Miguel Nos proteja Com muita luz Com muita paz Acreditando Que nós teremos Um ótimo final De semana Um ótimo começo De ano Um ótimo começo De tudo Eu quero agradecer A cada Ouvinte Da TV Galáctica Eu quero agradecer A cada pessoa Que fala comigo Eu quero agradecer Os meus pais Que me colocaram Nesse mundo Eu quero agradecer O alimento Que é colocado Em minha mesa Eu quero agradecer O trabalho Que é me dado Eu quero agradecer A cada pessoa A cada pessoa Que eu atendo Eu quero agradecer A minha esposa Meus filhos Meus amigos Eu quero agradecer A todos As pessoas Que não gostam De mim Aos meus inimigos Pois assim Que protejam Que protejam Elementos Eu agradecer Sua mãe Gaia Pelos frutos A tudo A tudo aquilo Qualquer energia Um ótimo final Um ótimo final De semana Paz e luz A todos Um beijo No coração Em nome Meu Em nome Da TV Galáctica Em nome Da minha esposa Karen Rodrigues Em nome Da minha família Galáctica Em nome De vocês Meus irmãos Paz e luz Tchau pessoal E até amanhã Às sete da manhã Gratidão Tchau